São muitas queimadas na nossa região. Vamos trazer uma matéria somente de um grande incêndio que aconteceu ali na região de Santa Terezinha, né, Ana? Desculpa, de Santo Olímpio, que teve um veículo que pegou fogo também, né? Mas essa é uma queimada que aconteceu ali em Charqueada, na região Santana, Santo Olímpio, Charqueada. Quem traz mais detalhes é Danilo Teles. Pode soltar. Oi, Neto. Oi, Maria. Boa noite pra vocês. Boa noite a todos do programa Piracicaba Agora. Olha só, estamos aqui entre Santana e Santa Olímpia. Nós fomos chamados por moradores da região. Dá pra ver daqui muita fumaça, muita fuligem também cai na nossa roupa agora. E o ar tá bastante difícil de respirar. Chega a ser até irrespirável. Os moradores dessa região também mandaram pra nós vídeos dizendo do problema da fumaça, do fogo e dos incêndios que a região vem sofrendo nos últimos dias. Você vê agora imagens de Enzo Oliveira? Olha só, então, a quantidade de fumaça neste momento, nessa região. Mas um local chama atenção. É lá em Charqueada, próximo ao bairro de Tabela e ao bairro de Recreio. Olha só, no fundo, depois aquela árvore, a quantidade de fogo que neste momento atinge aquela região. Nós estamos, então, entre Santana e Santa Olímpia, mostrando pra vocês aqui como é que tá a situação. O cheiro é muito forte de fumaça. O ar tá bastante dificultoso pra respirar. E a todo momento caindo fuligem na nossa roupa. Infelizmente, os incêndios continuam na região de Piracicaba. Obrigado, Danilo Teres. Muito obrigado. Infelizmente, né? Uma grande queimada. E não é só aí, viu, gente? Tirapina, a gente tá queimando. São Pedro também, algumas áreas com fogo, né? Infelizmente, charqueada, né? Uma boa parte também, como vocês estão vendo nas imagens, né? Triste de ver, né, gente? Triste de ver essas queimadas por nossa região. Pois não, Mar? Ó, comentando a respeito desse assunto, desse tempo que tá difícil pra respirar, né, gente? Tá muito seco. A Vanessa tá aqui mandando um abraço, né, Vanessa? Outro a você e toda a família Gáudia. Ela dá boa noite, Maria e Neto. Pra onde vai esse tempo? Pois é. Vi um informativo que essa massa de ar quente que estamos sentindo permanecerá até o final do inverno. Lembrando que ainda estamos no inverno. E o calor, o verão, como será? É, Vanessa, é uma pergunta que você faz, dá medo mesmo. A expectativa é que no verão venha chuva, né? Que a gente possa ter aqueles verões com aquelas pancadas de chuva que vai amenizar toda essa, né, essa fluígem, essa poluição que tá, que tá difícil de aguentar, né? O doutor Mico falou, né, vocês ouviram, a própria poluição também é um causador de doença. As pessoas que ateem o fogo nessas áreas, que isso é provocado, etc. A gente sabe disso. Elas não sabem que elas também são prejudicadas, né? Às vezes há um fundo aí nessas queimadas, né, de especulação, né, a gente sabe disso. Só que ela tá sendo prejudicada porque esse ar poluído, esse ar pesado, vai gerar doença em todos. Ninguém escapa, gente. Ninguém escapa. Aí a gente vê países, o doutor Mico falou, países industrializados desenvolvem mais doenças. E justamente, é doença do intestino, né? Câncer no intestino, alimentação ruim, respiração ruim, produtos químicos no ar, tudo isso gera doença. Tudo isso gera doença. Triste demais, né? Olha esse incêndio, dá uma olhada. Isso é charqueada, gente. Dá uma olhada, ó. Isso aí é na cidade de charqueada. Olha o canavial pegando fogo, prejuízo aí pro agricultor. Estrada bloqueada. Não dá pra passar. Tá vendo só a estrada bloqueada? Porque é perigo, né, gente? A gente mostrou aqui o que aconteceu com o veículo, que entrou numa cortina de fumaça. Tudo isso vindo pra Piracicaba, gente. Porque o vento vem de charqueada pra cá por conta da serra. Por conta da serra de Tirapina. O vento desce a serra, né? Numa condição ali. Ele vem e toda essa fumaça, dessa queimada de charqueada, está vindo pra cidade de Piracicaba. Então, já foi difícil dormir essa noite? Você imagina o que vai ser ontem, né? Foi difícil dormir? Você imagina essa madrugada, como vai ser? Balde, toalha molhada, leva pro quarto, gente. Quem tem aquele aparelhinho, né, que sai... Que umedece o ar, pode deixar ativo a noite inteira. Mas quem não tem, balde de água, bacia de água. Se possível, coloca água quente. Ela tem um... Ela evapora e umedece mais, né? Põe, esquenta água e põe na bacia água quente. Vai subir esse vapor. Isso que ameniza. Aí, a questão da respiração dentro do quarto. É triste demais, né? O que a gente está vendo? Meu Deus do céu! Pra onde vai essa situação que não tem fim? As pessoas maldosas. E é em toda a cidade, gente. As pessoas... Olha, às vezes a gente fica falando... Por que que vem pro planeta uma pessoa dessa, né? E fazer o que no planeta? Que vai lá atirar fogo. Por que que vem, né? É uma coisa, né? É uma coisa, né? Tchau, tchau.